O Goiás está em busca de um técnico estrangeiro. Nós procuramos dois especialistas em futebol sul-americano. Bruno Gassez, do canal Sudaca Brasil, e Jôza Novales. Os dois fazem sucesso no YouTube e em outras redes sociais, trazendo análises do futebol da América Latina. E eles dizem o que o Goiás pode encontrar nesse mercado. Eu acho que essa leitura é bastante legítima, bastante razoável. Quando a gente se depara com alguns números dos técnicos brasileiros atualmente, a gente percebe claramente que há um esgotamento na qualidade do trabalho dos nossos técnicos, que precisam, evidentemente, de um novo olhar, de um novo pensamento para o futebol. E eu acho que o Goiás está corretíssimo na busca de um técnico estrangeiro. E tem aí, sim, alguns nomes que poderiam perfeitamente chegar e comandar o Esmeralvino. Seguindo a moda dos vizinhos, André, é que o Goiás vai nessa onda de pegar técnico estrangeiro. Eu acho que tem que ter muito critério na hora de escolher o técnico estrangeiro, porque não é qualquer técnico estrangeiro que vai vir a um futebol brasileiro e vai se adaptar. O futebol brasileiro é bem distinto do futebol colombiano, equatoriano, futebol argentino, uruguaio. Está essa moda no futebol brasileiro, de trazer os treinadores de fora, principalmente do mercado sul-americano, então buscando também Portugal. E para esses treinadores, está sendo moda também vir para o futebol brasileiro? Como é que eles veem o futebol brasileiro, Bruno? Eles veem com bons olhos, muito bons olhos. Primeiro que a parte financeira é muito melhor do que a parte lá dos países que eles estão. Tirando o River e Boca, talvez o Independiente, o Valle lá do Equador, que paga muito bem, o Tético Nacional, da Colômbia. Mesmo assim, é inferior o valor que se pagam os treinadores lá ao que se paga aqui dos brasileiros. O Goiás vai ser um clube que vai cair muito na graça desses técnicos, que é a estrutura. A estrutura do Goiás é algo realmente bem interessante, que chama muito a atenção. O Goiás hoje tem uma estrutura que alguns clubes grandes aqui de São Paulo e de Janeiro não possuem. Hoje, por exemplo, um clube como o Botafogo não tem a estrutura de um Goiás. Esses técnicos conseguem entender isso. Eles vão atrás disso, eles vão estudar esse tipo de coisa e ao estudar esse tipo de coisa vão perceber que o Goiás é esse clube. Esmeraldino não passa, evidentemente, por um momento dos melhores. Volta agora da Série B, já esteve num melhor momento, mas é um clube que sim, que basta um olhar mais atento. Os técnicos estrangeiros sul-americanos, no geral, são melhores que os brasileiros? Há uma grande defasagem dos nossos técnicos, sim. E questões históricas explicam isso, várias questões. Hoje, a gente tem uma escola argentina que é muito famosa. Há técnicos, há profissionais europeus que buscam a escola argentina de técnicos para ter formação, enquanto aqui no Brasil a gente sequer fala em escola de técnico aqui no Brasil. Inclusive, o único curso que a gente tem aqui no Brasil para técnico é o curso da CBF, que, aliás, é muito caro, é uma fortuna. E na Argentina, para você ter uma ideia, a gente tem o curso da AFA, que é muito requisitado, muito importante, mas a gente tem outros cursos privados lá também, que são muito importantes e também são buscados. Se os técnicos brasileiros não se renovarem, não pensarem mais adiante, os técnicos brasileiros vão começar a ficar no limbo, porque nem o futebol de fora vai querer eles, e nem os daqui também vão querer, o problema é da prateleira de cima do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quantos técnicos estrangeiros teremos no início desse Brasileirão Série A. Eu acho que teremos um recorde. Eu tenho quase certeza que vai ter um recorde de técnicos estrangeiros nesse início da Série A, mas é porque precisa renovar. Quais nomes hoje estariam à disposição do mercado, pelo que você conhece, pelo que você está acompanhando, que estariam, assim, na condição do Goiás trazer, Joás? Acho que a primeira coisa que o Goiás tem que se pautar é, por exemplo, se bancar como um time grande, como um clube grande. Nesse sentido, não ter, por exemplo, receio de fazer uma proposta para um técnico interessante. Agora, se for possível, por exemplo, bancar um salário mais ou menos interessante, pode-se buscar um técnico como, por exemplo, esse próprio Antônio Mohamed, que é aquele técnico que era do independente, na época que o independente venceu o Goiás. É um técnico que está sem clube neste momento, depois de deixar o Monte Rei, ele resolveu descansar um pouco, e aí voltou a estudar um pouquinho e já terminou esses estudos e está livre no mercado. E o Franco Delca, que é um técnico também dessa linha mais ofensiva, toca muito bem a bola, gosta de triangulações, gosta de tratar bem a bola desde lá do início com o goleiro, mas teve uma queda, uma boa temporada no New South Boys e, por isso, está em baixa. Então, o Kudelca é um técnico interessante, teve um excelente trabalho no Tajeres, ser ele que levou o Tajeres da Série B para a Série A e o Clássico para a Libertadores. Então, se hoje o Tajeres é isso, muito se deve também ao que o Franco Delca fez. Eu diria que tem um nome que é muito bacana, que é o Luiz Zubeldia. Luiz Zubeldia, na verdade, que é o técnico, o ex-técnico do Lanús, que fez um trabalho muito bom no Lanús, que neste momento está sem clube. E é um técnico que também tem essa capacidade de chegar no elenco e tentar trabalhar a partir daquilo que ele encontra no elenco. Ele não vai chegar, por exemplo, pedindo grandes reforços. Ele vai, sobretudo, usar o elenco que tem e quando ele se deparar com uma necessidade no elenco, antes de pedir um reforço, ele vai olhar para a base e vai tentar buscar, pensar na base do Esmeraldino esse possível jogador para reforçar o seu elenco principal. Também podemos registrar o observador Davi Correia, que no Twitter listou alguns técnicos pensando exclusivamente no Goiás. O uruguaio Alejandro Caputcio, ex-nacional, jovem e promissor, campeão com o pequeno Rentistas. Alexandre Guimarães, brasileiro naturalizado costarriquenho, campeão colombiano com o América e ex-atlético nacional. E o chileno Pablo Vitamina Sanches, que colocou o modesto Aldax italiano na Libertadores 2022.